O Atlético já está no Chile, onde joga contra o Colo-Colo pela Libertadores da América e com o Robinho o time pretende repetir a boa atuação de 2013. O time viajou para o Chile cheio de confiança, mas levando também o respeito na bagagem. Temos uma equipe grande também do outro lado, uma equipe forte, de tradição, então vamos respeitar o Colo-Colo e lá dentro a gente pode, cada um dá o seu melhor e sair com resultado positivo. No ano em que o clube levantou a América, foi o melhor time da fase de grupos da competição, comandado por uma estrela mundialmente conhecida. Cada competição tem sua história, a gente está procurando fazer a nossa história nesse ano. Sabemos da força da nossa equipe, da qualidade que nós temos, mas temos que viver jogo a jogo, entrar em campo como se cada jogo fosse uma decisão. Um empate contra o Colo-Colo dá ao Atlético a liderança do grupo, mas o primeiro lugar geral também é um objetivo. Em 2013, o Galo tinha Ronaldinho Gaúcho, agora tem Robinho. A gente não evita ficar fazendo comparações, nós procuramos trabalhar bastante para que dentro de campo o resultado aconteça. Nossa preocupação é classificar em primeiro do nosso grupo, para que depois a gente possa avaliar essas circunstâncias. Um resultado positivo amanhã deve aumentar ainda mais a confiança do grupo e da torcida, já que o adversário tem tradição. Esperamos conseguir colocar a nossa maneira de conduzir a partida dentro de campo, a gente sabe que é difícil fazer isso fora de casa, mas eu acho que a partir do momento que a gente estiver bem postado atrás da linha da bola e aproveitar a velocidade da nossa equipe, a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Evitando comparações então com o passado, para tentar facilitar as coisas, o Atlético tem novamente um craque. Aquele jogador conhecido como diferente e cada vez mais confiante. Olha, o Ronaldinho fez a história dele que nem eu falei no começo da minha chegada, espero fazer a minha também. Meu objetivo é ajudar o Atlético, né? Claro que a gente quer brigar por título sempre, mas se vai ser campeão ou não, só Deus é quem sabe, mas a gente vai trabalhar muito duro para isso. Sua partida foi ótima no final de semana para que o Robinho agora jogue cada vez mais leve. É, agora mais confiante, né? Mais confiante. E claro que cada vez que eu jogo eu fico melhor fisicamente, a tendência é só melhorar. E hoje tem Cruzeiro e Atlético Paranaense pela Primeira Liga com o esquema tático preparado. O David vai com o time quase todo formado por jogadores reservas. Esse aí foi o treino principal na Toca da Raposa 2. Como vocês podem ver, somente jogadores reservas em campo. A preparação é para enfrentar o Atlético Paranaense pela Primeira Liga. Um jogo que não vale nada já que o Cruzeiro está eliminado. Mas entre os atletas, muita expectativa e ansiedade para essa partida. É que no time escalado por David, dois jogadores vão entrar em campo pela primeira vez. Os volantes Marciel e Gino não veem a hora de estrear com a camisa celeste. A espera do uruguaio já dura dois meses. Ele revela que não perdeu a esperança porque vem dando seu máximo nos treinamentos. E confessa que esse jogo será como uma final. A oportunidade também vale ouro para quem vive a sombra do goleiro Fábio. No ano passado, em 63 jogos, Rafael jogou apenas quatro. Eu falo que todo jogo que eu tenho aí de oportunidade para jogar é o jogo da minha vida. Porque são poucas as oportunidades que tenho. E quando eu tenho que entrar, eu tenho que fazer o meu melhor para mostrar o meu trabalho. Pode ser para fora, para algumas pessoas de fora falarem que não vale nada. Mas para nós conta muito, para quem está entrando. E sempre nós estamos aí vestindo a camisa do Cruzeiro. E temos que representar da melhor maneira possível. Vão ser 11 em campo querendo mostrar serviço. E é bom mesmo não errar. Afinal, está todo mundo de olho. É tempo de observar. Bom, o David não vai para o campo que está suspenso. Quem vai no lugar dele é o Pedrinho, que é o auxiliar técnico. A seguir, um crime bárbaro. Um adolescente foi morto a tiros a caminho da escola. E ainda, um homem de 68 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes. A gente volta com essas histórias daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Até já. Jornal Band Minas Oferecimento